Música Olha querida, você está me tombando, você está me tombando Eu não admito, vou te derrubar, você vai cair do saldo hoje Não, cai tão samba Olha lá Agora é minha vez o samba, velho Música Desperadamente seeking someone willing to travel You're lost in conversation and useless that Scrabble Happiness will never last Darkness comes to kick your ass So let's dance in all of this War is over for a bit The whole world should be moving through your heart You're a lonely heart Your disco, your disco, your disco is you Your disco, your disco, your disco is you We're sold on vanity But that's so secret Take your body to the floor Your disco needs you From Soho to Singapore From the mainland to the shore So let's dance in all of this War is over for a bit You're a slave Do the rhythm, do your part You're a lonely heart Gente, é com muito prazer que eu falo pra vocês de primeira mão Féle-espectadores do programa The One Pela Play TV, toda quinta-feira às 23h30 Canal 86 Sky Adivinha onde nós estamos? Lógico, na festa de lançamento A pré-festa de lançamento do programa The One Primeiro programa GLSBT de alto nível do Brasil Na FENAC Pinheiros E como eu não poderia ficar fora dessa de mostrar pra vocês O que há de melhor em entretenimento Junto com a nossa querida Cher Estou aqui com a ilustríssima minha amiga pessoal Thelma Almeida Prado Duarte Eu quero que vocês conheçam um pouquinho dessa pessoa espiritualista Thelminha, boa noite Está gostando desse evento? Maravilhoso, encantador Você sabe que eu amo você Obrigado E é um prazer estar aqui pra mim Thelma, o que você acha do Brasil hoje Mudar essa consciência e ter um pouquinho Nesse caso, um programa GLSBT de alto nível Voltado não só para o público GLS Mas para o público de modo em geral Mostrando um pouco de cultura, de conhecimento O que representa pra você que é uma mulher casada Com duas filhas belíssimas que eu adoro de paixão Um senhor marido que eu chamo de Lorde O tio Ney, eu chamo ele de tio Ney É uma graça de pessoa, um advogado brilhantíssimo Nesse São Paulo grande O que você sente com isso? O que você acha, por ser uma pessoa espiritualista, disso tudo? Eu acho que é muito importante a gente ter hoje no Brasil um programa assim Porque eu acho que a coisa que menos importa é a opção sexual de cada um O que importa é a essência da pessoa Eu acho que isso é fundamental pra qualquer pessoa Entendi E a alma que tem dentro dela O resto é detalhe Thelma, eu agradeço de coração Não vou tomar muito tempo porque você vai curtir o Poker Show com a Paulette Pink logo logo Agradeço de coração Você é uma amiga muito querida A gente se conhece há muito tempo Tem você como uma irmã, uma amiga, uma mãe E agradeço de fundo do meu coração Por ter dado essa matéria Para os telespectadores do programa The One Um beijo grande Muito obrigado Eu que agradeço Por poder estar aqui com vocês Nesse dia tão importante Obrigado, Thelma Sua sorte e parabéns Obrigado Meninos, um beijo grande pra todos Meninos e as meninas Nós telespectadores Voltamos já Meninos e as meninas Se inscreva no canal. 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 E aí